Vou amassar vermelha e vou tentar com ela. Fala galera, beleza? Pesca rural na área. Onde eu tô? Tô no riozão, rapaziada. Rio Mogi, tô aqui na cidade de Luiz Antônio, praião de Luiz Antônio, e vim fazer uma pescaria de curimba aqui, de barranco, usando aquela técnica massinha na molinha que o pesca rural sempre usa aí nas suas pescarias de barranco. Principalmente na pescaria de curimba. Tá descendo muita sujeira hoje no rio. Estamos no inverno, começou o inverno aqui pra nós. Tá frio, mas vamos tentar aí essa pescaria de curimba aqui no rio Mogi Guaçu. E hoje também eu vou detalhar pra vocês como que tá o rio, se tá puxando, se tá boiando peixe. Se eu pegar, eu vou mostrar pra vocês. Se eu não pegar nada, eu também vou falar pra vocês. Cheguei aqui de manhãzinha, rapaziada. Tá bem cedinho. E vamos ver se até a tardinha aí a gente consegue mostrar algum peixe pra vocês. Mesmo nessa friaca que tá fazendo. Confere comigo o vídeo aí, ó. Rapaziada, tá ruim. Cheguei aqui bem cedinho. Já é quase 10 horas da manhã. Nenhum ação de peixe ainda. Vou tentar mudar. Vou usar essa massinha vermelha aqui, ó. Pra ver se a gente tem um melhor resultado aí. Porque até agora não bateu nada, nada, nada. Não sei se é por conta da friaca. Os peixes não tão comendo. Mas, vamos tentar aí mais um pouco. Fazendo uma nova massa aqui, ó. Uma massa vermelha. E vou tentar com ela. Também. Beleza? Rapaziada, meio dia, nada. Não bateu nada. Já troquei isca. Já coloquei isca. Já fiz massinha. Já troquei massinha. E nada. Vamos ver aí se de meio dia pra frente melhora. Diga aí nos comentários aí como que tá na sua região aí a pescaria de Curima, que é para. Tá batendo, se não tá. Porque aqui, ó. E olha que eu não tô no Rio Pardo, hein. Eu vim aqui no Rio Mojiguassu. Praião de Luiz Antônio. O pessoal fala que esse ponto é muito bom. Mas, até agora, não bateu nenhum peixe. Nem boiando eu tô vendo também. Entendeu, rapaziada? Mas, vamos continuar aí. Vamos ver se ainda sai aí. Tem esperança que saia pelo menos um peixinho aí pra me mostrar pra vocês. Aproveitando que já deu a hora do almoço. Tinha esperança de fazer um frito aqui na beira do barranco. Mas, não bateu nenhum peixe. Então, vamos do nosso velho pão com mortadela, né, rapaziada? Aí, ó. Vamos fazer o nosso lanche aqui. E torcer pra ver se entra até um peixinho à tarde aí pra gente mostrar pra vocês. Servido? Aquele velho e bom pão com mortadela na beira do rio. Tá triste a pescaria hoje, hein, rapaziada? Muito triste. Conta aqui, o pessoal fala que é campeão. Pegar currima, se para. Eu já vi uma ceva, tudo, mas... Tá nem boiando. Tchau. 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 E aí Tá enroscado nas duas linhas Tá enroscado na outra linha ali também, rapaziada Tá enroscado ali na outra linha também Tá enroscado Tá enroscado Vai deixar ele pra ver se ele sai, rapaziada Vamos dar um gai de árvore aqui, ó Se ele sai, rapaziada, ó Curimbão É, rapaziada Infelizmente Vai ter que quebrar Vou ter uma árvore caída aqui, rapaziada Já tá difícil, né? Já tá difícil bater um peixinho Quando bate Já leva no enrosso ainda É porque a gente também não conhece o rio, rapaziada Primeira vez praticamente aí que tô fazendo a pescaria Já sei que tem uma árvore grande ali Tem que quebrar, rapaziada Infelizmente a gente tem que perder o curim, rapaziada Tá até mais perto Aqui dá até pra entrar na água Mas tá muito lá na frente Vou até abrir, ó Esse aqui que enroscou lá na Caralho caída Vou montar outro aqui Vamos ver se bate aí Rapaziada Três horas da tarde Até agora só bateu aquele curimba mesmo Ainda que foi no enrosso Capou Tá difícil a pescaria Temos aí mais uma hora, uma hora e meia de pesca Vamos ver se Nesse tempo aí consegue Sair um peixinho aí Tenho fé ainda Tô no riozão Às vezes tá dentro d'água Enquanto a isca tiver dentro d'água A gente tem esperança Beleza? Rapaziada Quase cinco horas da tarde Não bateu mais nenhum tipo de peixe Só foi aquele mesmo que bateu aquela hora Ainda foi com o enrosso que acabou escapando Então não teve como eu mostrar peixe pra vocês Foi uma pescaria difícil Estamos no frio Pescaria de inverno Curimba aqui Rio Mogi Cidade Luiz Antônio Infelizmente Não foi dessa vez que eu vou mostrar um peixe pra vocês aqui Espero voltar em outra oportunidade pra fazer uma pescaria aqui Quem sabe fazer um acampamento E aí se você gostou desse vídeo Carga aquele dedão no like Se inscreve aí no canal E vem comigo até uma próxima pescaria Um abraço Chão que eu vou 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 Chão que eu vou